O carnaval é como uma festa com duas caras, cheia de cores e música, mas com uma história complicada. Imagine descobrir que essa folia tem raízes em duas religiões bem diferentes e muito distintas. A palavra carnaval é originária do latim, carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos, mas, quando a gente desvenda os mistérios do carnaval, descobre que ele vem de tradições católicas e gregas. Para a igreja católica deveria ser um momento de retirada da carne e a origem grega do carnaval remonta ao antigo Egito, quando festejos pagãos expulsavam o inverno e celebravam o início da primavera, com homenagem às divindades na expectativa de boas colheitas. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito, os gregos também adotaram o festival. O povo grego festejava à volta da primavera e fazia majestosos cultos ao Deus Dionísio. Sendo assim, alguns pesquisadores dizem que foram eles a darem início às festividades que tornariam-se a folia que conhecemos. Aí, entra o dilema para quem é cristão. Como combinar essa festa com a fé? A Bíblia não fala direto sobre o carnaval, mas nos lembra de sermos sábios e moderados. Aí surge a pergunta se é certo para um cristão festejar algo com influências pagãs. Mas tem mais por trás das máscaras e da animação. O carnaval também traz tragédias, desde acidentes até coisas ruins acontecendo. Às vezes, a alegria esconde problemas sérios. Você, como cristão, qual ensinamento retira disso? Você aceita participar de práticas pagãs? Você nunca achou estranho tanta coisa que acontece no período do carnaval? Deixe sua opinião nos comentários.